Alterações patológicas da memória Quantitativas Observação Não há a memória, se não tipos de memória, segundo caráter consciente de aquisição ou não consciente, segundo áreas cerebrais envolvidas. Alterações patológicas da memória Quantitativas Hiperminésia Representações Elementos minêmicos afluem rapidamente, ganha em número, perde em clareza. É mais uma aceleração ritmo que alteração mesmo. Hipominésias ou apominésias Perda da capacidade fixar, de manter e de evocar por duas formas, psicogênica e orgânica. Psicogênica Elementos focais com valor para o sujeito, afetivo, esquece fato tal, mas não o que. Está em volta. Hipnose resolta. Orgânica. Aqui ribou. É menos seletivo com o conteúdo. Capacidade fixada em primeiro. Memória imediata recente. Observação. Memória anterógradar. É comum que no trauma ocorra as duas. Fixação de as semanas, meses antes e depois. Anterógrada implica não mais fixar representações a partir do evento. Semanas pós evento. Mas com muitos estudos neurocognitivos. Então assim, anterógrada não fixar depois. Retrógrada, esquecer de antes. Observação que eu não li atrás. As demências graves, Alzheimer, Corsakov, podem devastar a memória do procedimento, mas podem ganhar novos aportes se reabilitação usa memória de procedimentos preservados. Por isso, no geral, tal memória não fica muito prejudicada na demência de Alzheimer. Porém, sim, em outros. Parkinson. Psicomotoras. Logo, são mais enfraquecidas. Coreia. Huntington. Acidente vascular. Tumores. Hemorragias. Lembrar. Lembrar. Tricô. Aprender língua. Bike. Teclado. Contador. Visos espaçais. Quebra-cabeça. Labirinhos. Tudo com memória do procedimento. Muito bem. Então, continuando. Hipominésia. Hipominésia. Representações. Elementos minêmicos aflitos. Hipominésias ou apominésias. Perda de capacidade fixar, manter e evocar. Ou psicogênica ou orgânica. Quase tudo. Tem os dois lados. A retrógrada. Antes do evento. Retrógrada. Antes do evento. Caso psicogênico se dá um sem anterógrada. Quadros dissociativos. Quando psicogênicos. Com amnésia dissociativa. Dois. Alterações qualitativas. Ou paramnésias. São deformações do procedimento de evocação. Lembrança deformada. Diferente do senso de percepção original. São as paramnésias. Ilusões minêmicas. Alucinações minêmicas. Confabulações. Criptomnésia. Equinésia. Muito bem. Então, vamos lá. Alterações qualitativas. Ou paramnésias. Deformações. O procedimento de evocação. As paramnésias são ilusões minêmicas. Acrescente de elementos falsos. Logo, certa ficção. Exemplo. Tive 20 filhos. Esquizofrenia. Paranoide. Historia grave. Transtorno de personalidade. Bordelar. Estriônica. Esquizotípica. Alucinações minêmicas. Verdadeiras criações imaginativas. Parecem lembranças. Reminiscências. Só que não são verdades. Esquizofrenias e psicose funcionais. Observação. Essas duas. A e B. Ilusões minêmicas. E alucinações minêmicas. São material básico do delírio. Imaginativo ou minêmico. C. Fabulações ou confabulações. Elementos. Imaginação. Lembranças isoladas. Completo artificialmente lacunas. Déficit da memória de fixação. Não reconhece como falso o novo conteúdo. Não quer mentir. O entrevistador pode reduzir isso. Com perguntas. Lembra que ele é tal? E o paciente concorda. Essa é a diferença da ilusão e alucinação minêmica. Acontece em Korsakov. Fabulação pós-alcoolismo. Crônico. Trauma. Korsakov é um déficit imenso na memória de fixação. D. Kriptominesia. Fatos novos como lembranças. Visto como lembranças. São lembranças, na verdade. Mas pacientes não reconhecem assim. Para ele é novo. Paciente alzheimer conta a história sabida como se fosse nova. Ele acabou de ouvir. Equiminésia. Recapturação, revivencência intensa, abreviada. Panorâmica da vida. Condensa muitos eventos passados. Presentificação do passado. Crise epilética. Seria grave. Hipnose. Visão panorâmica da vida. EQM pode ser uma equiminésia. F. Lembrança obsessiva. Ideia fixa. Representação prevalente. Surgir espontâneas imagens minêmicas ou conteúdos ideativos do passado que instalados na consciência não saem. Imagem. Diz-se quando absurda. Indesejável. Reaparece constantemente incomoda. Nos que tem transtorno do espectro obsessivo compulsivo. Espectro obsessivo compulsivo hoje em dia. É cada um. Ilusões minêmicas. Repetindo. São as paraminésias. A criação de elementos falsos. Ficção. Xizofrenia, paranoia, teoria grave. Transtorno de personalidade. Border, histriônica, esquizotipo. Alucinações minêmicas. Verdadeiras criações imaginativas. Parecem lembranças. Remedicências. Pesquiso e psicose funcionais. Ilusões minêmicas. Alucinações minêmicas. Estas duas são material básico do delírio. Imaginativo ou minêmico. Fabulações ou confabulações. Elementos imaginação ou lembranças isolados. Completo artificialmente lacunas. Criptominesias. Fatos novos como lembranças. São lembranças, na verdade, nos pacientes que não reconhecem assim. Eciminese, recapitulação, revivescência, intensa, abreviada e panorâmica. Lembrança obsessiva. Será que tem que repetir? Ilusões minêmicas. Acrescita de elementos falsos. Alucinações. Traz um novo. Fabulações. Elementos completos ou lacunas. Criptominesias. Fatos novos. Que o cara não reconhece. Equiminese. Recapitulação intensa. EquM. E lembrança obsessiva. Aqui tem um quadro. Ixi. As agnosias. Mas antes disso, eu tenho que ir para mais um copo. Alterações do reconhecimento. São as agnosias. Dois tipos. As diferentes formas de agnosias. Orgânica e alteração dos reconhecimentos ligados ao TN. Sem orgânico. Vai para o esquema visual, claro. Muito bem. Agnosias. Do overs. Sete. Sete. linguagem ou penas cognitivas globais, classificado segundo modalidade sensorial. Agnosia visual, tátil auditiva, agnosia para percepções complexas, diferem também do mecanismo básico, agnosia perceptiva e agnosia associativa. Agnosia perceptiva orgânica, visual, déficit visual, procedimento de percepção normal prejudicada. E agnosia associativa, déficit perceptual. Reconhece bem, mas não pode associar certo sentido para aquilo. Associativa, déficit perceptual, aperceptiva, déficit visual. Muito bem. Agnosia estáteis, dois tipos, astereognosia, não sabe a forma do objeto, com olho vendado. Agnosia, tátil propriamente dito, identifica a forma do objeto, mas não reconhece o mesmo. Descreve, mas não reconhece. Agnosia visual, não consegue mais reconhecer pelo visual certos objetos. Vê, descreve, mas não reconhece. Prosopogilosia. Agnosia do reconhecimento das faces. Inclui capacidade de reconhecer membros no grupo de coisas, uma coisa específica no meio de outras. Uma face tal, no meio de outras. Agnosia auditiva, incapaz de reconhecer sons. Sem déficit orgânico, não linguísticos. Ou linguísticos. Agnosia, capaz de reconhecer o déficit da doença. Por exemplo, o caso de Neoplegia. Anoso de aforia. Aforia é afeto. Tino, humor. Aforia, afeto. Anoso de aforia. Incapaz de reconhecer estado afetivo. Simultane agnosia. Não reconhece mais de objeto ao mesmo tempo. Seis, grafestesia. Reconhecer a descrita pelo TAPO. Posso escrever na mão do paciente. Letras, números, com caneta, sem tinta. Poder de aforia. Déficit de integração sensório-motor. Para a amnésia reduplicativa, mais frequente com lesão do lobo frontal. Sete. Muito bem, agora voltando à página. Voltando à quarta. Alterações do reconhecimento associado aos transtornos. Aqui se incluem falsos desconhecimentos vindo de processos delirantes. Observação. Tudo que se põe aqui agora pode ser por baixo de JR, baixo de consciência do eu, delirio. Mas são alterações de reconhecimento. Por isso estão nesse capítulo. Diz o autor. Falso desconhecimento. O paciente não reconhece mais os familiares. Nunca os viu. Síndrome de Capgar. Diz que a pessoa pró-familhar o visitou dizendo ser do seu pai. Mas é sósia. Cópia. Delirante. Não visual. Síndrome de Capgar inversa. Diz que houve transformação em si e que ele é o impostor. Tal impostor agora há vida e seu corpo como sendo o verdadeiro. Este cara aqui é cópia. Nome? Síndrome do duplo subjetivo. Semelhança Capgar reversa. Aqui diz que o outro se fez igual a ele. Mas, na aparência, agora é seu próprio eu. Um duplo perfeito. Ou seja, diferente de assim. Somente o sósia é o eu do paciente. A de cima diz que houve transformação em si e que ele é o impostor. Então, o impostor agora há vida e seu corpo. Essa é o Capgar inversa. Síndrome de Frejoli, falso reconhecimento delirante. Vê estranho como ser seu amigo. Também chamada de falso reconhecimento. Psicóticos veem médico como velho amigo. Síndrome de Frejoli inversa. Criança delirante que é a mudança radical na aparência própria. Sem alteração do self. Corpo e aparência não são os mesmos. Só identifica sua identidade psicológica. Permanece a mesma. Só repetindo essas síndromes. Síndrome de Capgar. Falso desconhecimento. Não reconhece mais os pacientes. Síndrome de Capgar. Diz que a pessoa próxima familiar visitou, dizendo ser seu pai, mas é sósia. É cópia. Síndrome de Capgar inversa. Diz que é a transformação agora em si e que ele é o impostor. Então, o impostor agora há vida do seu corpo, como sendo do verdadeiro. Este cara aqui é cópia igual a mim. Síndrome duplo subjetivo. É Capgar inversa. Aqui diz que o outro se fez igual a ele. Na aparência, agora é seu próprio eu. Um duplo perfeito. O ser é diferente de acima. Somente o sósia é o eu. Diz que é o Capgar inversa. A transformação em si e que ele é o impostor. A Capgar diz que a pessoa próxima visitou, dizendo seu pai. Mas é uma sósia. Síndrome duplo subjetivo é a Capgar inversa. Síndrome de Frejoli. Falso reconhecimento delirante. Bem estranho como amigo. E Frejoli inversa. Cresce no delirante que há mudança radical na aparência própria. Sem alteração do céus. Só na aparência. Síndrome intermetamorfose. Alguém é familiar, perseguidor e outra pessoa estranha e de perseguido. Tem caracteres físicos e psicológicos comuns. Síndrome intermetamorfose. Síndrome intermetamorfose. Alguém é familiar, perseguidor e outra pessoa estranha, também perseguidor. Tem caracteres comuns. Valor diagnóstico. Falso desconhecimento e falsos reconhecimentos como demais síndromes delirantes. Semelhantes com esquizofrenia, DP grave e as psicorgânicas agudos e pônus. Alterações no reconhecimento não delirantes. Deja vi, deja entendi, deja pensei, deja vecuí. Deja vi, já visto, deja entendi, já ouvido, deja pensei, já pensado, deja vecuí. Já vi, vivo. Como se tudo no momento vivido já ocorreu antes. Jamais vi, jamais vi, jamais vi, nunca ocorreu. Valor diagnóstico é fadiga alta, esgotamento, ou seja, não patológico, mas também com epilepsia, psicose tóxica. Página 153. Vamos ver o que tem aqui. Não, isso aqui é semiotécnico. Muito bem, agora afetividade e alterações. Só um intervalozinho, peraí, vamos ver como é que está. Como eu dizia, afetividade e alterações. Vida afetiva, a dimensão psíquica que dá cor, brilho, calor às vivências. Sem afetividade, a vida é sensaborona. Afetividade é cluster para o humor, emoção ou sentimento. Quanto mais estímulos fáceis do mês afetam o ser, mais aumenta a alteração e diminui a objetividade. Quanto menor a distância real virtual do percebido, mais objeto da percepção se confunde com o sujeito. Quanto mais estímulos e fatos afetam o ser, mais aumenta a alteração e diminui a objetividade. Quanto menor a distância real virtual do percebido, mais objeto da percepção se confunde com o sujeito. Assim vai desaparecendo a possibilidade de configurar, formar imagens delimitadas. E nova modalidade de experiência íntima surge, que afeta a totalidade individual. Fronteiras entre percepção e afeição, entre sensação e sentimento, entre saber e sentir. É a mesma fronteira entre eu, não eu, Mira e Lopes. Cinco vivências afetivas. Humor, estado de ânimo, emoção, sentimento, afeto, paixão. Humor é o tônus afetivo, é estado emocional basal, difuso no momento. É disposição afetiva de fundo que invade a experiência. Amplia, reduz o impacto da experiência e às vezes modifica a natureza, sentido da experiência. Vertente somática e vertente psíquica, o humor. A confluência é vivida corporalmente e também vegetativamente. Três sentimentos. Estados estáveis, menos intensos, menos reativos. Estímulos, paz... Estímulos... Estímulos... Não sei. Tem mais conteúdo intelectual, valores, representações. Não implique conteúdos somáticos. Mais mental que somático. Linguagem, cultura, universo semântico. Pois... Ah, puta que pariu isso. Sentimentos, mas afetos podem ser agradáveis e desagradáveis em dois polos. Os sentimentos, segunda tonalidade afetiva... Não, está tudo confuso aqui. Porra é essa? Porra é essa? Porra é essa? Porra é essa? Caralho! Um, dois... Um, dois... Um, dois... Ah, então é isso. Porra, caralho! Bom, o humor é o tom dos afetivos. Vertente somática juntando-se à psíquica. A confluência é vivida corporalmente e também vegetativamente. Dois, emoções, reações afetivas agudas via estímulos. Reação do indivíduo ao estímulo interno e externo, consciente, consciente. Também aqui o corpo fala. Reações neurovegetativas, motoras, hormonais, viscerais, vasomotoras. Emoção é a alteração global da dinâmica pessoal. Tempestade anímica. Desconcerta, comove, perturba o equilíbrio. Na tristeza e na alegria. Na tristeza e melancolia, saudade, nostalgia, vergonha, culpa, remorso, autopiedade. Autodepreciação. Autocomiseração. Pédio, inferioridade. Na alegria, euforia, julgo, satisfação, confiança e esperança. Tudo em emoção. Na agressividade, raiva, rancor, revolta, ciúme, ódio, inveja, nojo, repúdio. Na atração, amor, atração, tesão, respeito. Ao perigo, temor, desamparo. Sentimentos tipo narcísico. Três. Sentimentos. Estados estáveis, menos extensos e menos reativos. Aos estímulos. Tem mais conteúdo intelectual, valores, representações. Não implica conteúdo somático. Sentimentos. É linguagem, é cultura. Sentimentos, mas afetos podem ser agradáveis e desagradáveis em dois polos. Sentimentos tipo narcísico. Vaidade, orgulho ou hipotésia. Muito bem. Três. Quatro. Afetos. Qualidade e um tom desemocional que acompanha uma ideia. Logo, nunca inconsciente. Ou representação mental. Afeto é nunca inconsciente. Afeto implica a ideia. Cinco. Paixões. Altamente intenso. Domina a produção. Leva atenção para o objeto. Observação. Não acontece se emoções são neurobiológicas, psicológicas e socioculturais. Emoção versus razão. Emoção turva a distância. Emoção turva a razão. Distancia o indivíduo da verdade, do correto. E é mais inferior no agir, se se quer mais razão. Alguns outros não aceitam isso. Dimensão emocional contribui para o real. Empatia, por exemplo. Também outros expõem emoção mais acima e que ajudam o indivíduo sem emoção muito. Não seria captado. Nem seria colorido. Cadê ele aqui? Emoção turva a razão. Distancia o indivíduo da verdade, do correto. E é mais inferior no agir, se se quer mais razão. Autores, outros não aceitam isso. Dimensão emocional contribui para o real. Empatia, por exemplo. Também outros autores põem emoção mais acima e que ajudam o indivíduo sem emoção muito. Não seria captado. Nem seria colorido. Novo, foria, é afeto. Ultimo, humor. Catatemia, boa a ler. 1942. Não há consensos de emoções, são neurológicas, neurológicas, psicológicas, socioculturais. Destimia e pertinência. Então é aqui. Catatemia. Importante influência que é vida afetiva, estado de humor, emoção, sentimento, paixão, dão à vida sobre as demais. Reação afetiva, são as demais funções psíquicas. Reação afetiva, vida afetiva, eu mais mundo, varia no dia, na pessoa, nas relações. E é grandemente reativa aos estímulos. Com sintonização afetiva. Mundo, sujeito. Com a irradiação afetiva. Sujeito, mundo. Sintonização, mundo sujeito. Irradiação, sujeito, mundo. Logo, rigidez afetiva, o indivíduo não deseja sintonização e irradiação. São baixas. Catatemia. É importante influência que é a vida afetiva. Estado de humor, dão à vida. Reação afetiva. Vida é eu mais mundo. Teóricos sobre o neurofisiológico. Nos aspectos psicodinâmicos. Onde mais psicanálise e de abordagem psicanalística contribuem à afetividade. Freud, angústia. Afeto básico, conflito. Desejo, indivíduo. Com impulso e desejo versus o mundo, mal-estar. Angústia é a libido não encaminhada, descartada, logo retida. Implicando a angústia. Em 1895, tal do projeto de Freud. Segundo Garcia Roça. Libido. Angústia é a libido não encaminhada, descartada. Depois, em 1925, diferente. Angústia não subproduto do conflito acima, libido represado, mas perigo. Sinal de perigo enviado pelo ego para evitar surgimento de algo mais ameaçador ainda. Assim, angústia é sinal de desprazer que suscita doeu uma defesa, como recalque ou outro CMD, para evitar o perigo. Então, agora é diferente. Angústia é subproduto do conflito acima, mas perigo enviado pelo ego para evitar surgimento de algo mais ameaçador ainda. Isso é angústia. Assim, angústia é sinal de desprazer que suscita doeu uma defesa, como recalque ou outro CMD, para evitar o perigo. Depressão ou melancolia? Depressão ou melancolia? Modo de elaboração do inconsciente de perdas reais simbólicas. Perda do objeto significativo. Pessoa, ideia e status. Sujeito se identifica narcisicamente, para não perder totalmente o objeto. E o introjeta. Se era amado ao objeto, podia ser também odiado. Inconsciente, rancor, não sabido, volta-se para o próprio sujeito. Autoacusações, culpa, fracasso, autofunição, com descuido de si. Resumindo aquele caso. É o modo de elaboração do inconsciente sobre as perdas reais simbólicas. A perda do objeto significativo. Pessoa, ideia e status. O sujeito se identifica narcisicamente, para não perder totalmente o objeto. E o introjeta. Se era amado ao objeto, podia também ser odiado inconscientemente. Rancor, não sabido, volta-se para o próprio sujeito. Autoacusações, culpa, fracasso. Muito claro. Depressão, melancolia. Claro, e afetos associados, fantasias primitivas, R.O. Objeto igual, representações mentais de pessoas reais, fantasiadas, completas, parciais. Então, desde cedo, há inveja, medo de destruição. Os afetos primários e também outros que seriam opostos. Após a posição depressiva, como gratidão, amor. Logo, afetos implicam qualidade das relações R.O. Do sujeito com objetos internalizados. Ataque aos objetos internalizados implica medo, ansiedade, paranoia. Reconhecer tais objetos internos como o céu implica gratidão, amor. Afeto e humor, qualidade. Afeto é qualidade e o tônus emocional, que acompanha uma ideia. Por isso que está muito próximo. Humor é o tônus afetivo. Timo é afeto. Afeto e a uforia é... Humor. Timo é humor. Afeto e a uforia. Timo é humor. Foria é afeto. Muito bem. Timo é humor. Só um intervalozinho. Espera aí. Pausa. Alterações patológicas da afetividade. Distimia. Alteração básica do humor. Para mais ou para menos. Observação. Sintoma de distimia é diferente de transtorno de distimia. Transtorno de preleve e crônico. SID-10. Observação. Depressão. Hoje é igual a tristeza patológica. E ambos substituem o clássico distimia hipotímica. Ou melancolia. Então, hoje é depressão. Distimia hipertímica. Expansiva ou eufórica. Para exaltação patológica do humor. Distimia é alteração básica do humor. Hipertímica. Expansiva ou eufórica. Exaltação patológica do humor. Base afetiva dos quadros maníacos. Claro. Disforia. Disrespeito a distimia mais afeto alterado. Atenção. Observar. Atentar. Disforia é distimia mais afeto. Foria é afeto. Timo humor. Afeto alterado. Desagradável. Mal humorado. Depressão disfórica. Ou mania disfórica. É um quadro de depressão e mania mais componente forte de irritação, amargura, desgosto e agressividade. São timopatias. São timopatias. Timo humor. Então, os dois polos alteração do humor ou timopatias, polo depressivo, hipotímico e polo maníaco, hipertímico. Logo, hipotimia é base efetiva de transtorno depressivo. Hipertimia ou distimia, hipertímica é exaltação nas manias, euforia ou alegria patológica. Um humor morbidamente exaltado. Então, implica mais ainda expansão do eu, além do humor, sensação de grandeza, poder. Poerilidade. Aspecto infantil, simplório e regredido. Rir e chora banalmente, superficialmente, sem afetos, consistências duráveis. Esquizofrenia, hebefrenia, também indivíduo com baixo intelecto e também exteria. Moria, semelhante a símbolo. É muito poeril. Estado de êxtase, estado de beatitude, sensação de iluição do ego no todo. É mais religioso. Mas também em transe estérico ou mania. Irritabilidade patológica. Hiperreativo, hostil e agressivo. O indivíduo reage com disforia ao ruído, muitas falas. Qualquer crítica ao indivíduo mesmo. É frequente, inespecífico e muitas vezes orgânico. Síndrome de DP. Transtorno ansioso e esquizofrenia. Implica diferenciar. Irritabilidade primária, vindo diretamente do transtorno humor ou psicorgânico. Irritabilidade secundária, convivências psicofísicas, delírios, persecutórios, alucinadores, alucinação ameaçadoras ou neuróticas. Conflito inconsciente. Inconsciente. Angústia, ansiedade e medo. Medo, objeto, ameaça presente. Ou virtual, mas com o objeto. Angústia, sensação de aperto no peito, na garganta. É mais corpórea e mais passada. Ansiedade, apreensão negativa e inquietação. Angústia de castração, psicanálise. Ser castrado, édico. Ampliada é a angústia de perda na narcisicamente importante para o indivíduo. Angústia de morte, aniquilação. Klein, perigo real, fantástico. Proximidade da morte do édico. Ansiedade depressiva, perda de objetos bons, internos ou reais. De que sejam destruídos, levando também o eu. Ansiedade perceptória, também Klein. Ou paranoide. Temor de retaliação. Retaliação aos ataques imaginários que o sujeito faz contra objetos. Angústia de separação. Speech, bondade. Reações da criança sem mãe. Implica claro desespero. Angústia existencial. Não é patológica no existir, mas antes. Condição humana. Estado anímico, básico, constituinte do ser humano. Há angústia na situação de estar no mundo, de estar com o outro, de ser para a morte. Atenção sempre entra o indivíduo do mundo. Ser para a morte. Inescapar. E, no entanto, perseguida. Sartre. Angústia existencial. O homem é condenado a ser livre. Não pode abdicar disso. Ao livre arbítrio. Mas, mais que determinismo sócio histórico. Implique fazer algo com o que fizeram dele. Interferir no próprio destino. Não é rezar. Implique alienação. Para Freud, o homem é condenado a ser livre. Não pode abdicar disso. Ao livre arbítrio. Mais que determinismos sócio-culturais. Fazer algo com o que fizeram dele. Agora, o behaviorismo. Ansiedade, angústia de desempenho. Reação ansiosa com temores quanto à tarefa. Não ser capaz. Ansiedade antecipatória. Vive antes do fato comum nas fobias, comum nas fobias sociais. Ansiedade de desempenho também comum nas fobias sociais. Sofre antes. Agora, alterações das emoções e dos sentimentos. Alterações das emoções e dos sentimentos. Apatia. Diminui a estabilidade emotiva, afetiva. Sem tristeza, sem alegria. Nada. O indivíduo sabe que tal coisa deveria implicar a reação. Tanto faz. E é hiporreativo. Mais comum no depredo. Hipomodulação do afeto. Incapaz de modular a resposta afetiva segundo contextos. Rigidez na relação com o mundo. Inadequação do afeto. Paratimia. Paratimia. Reação incongruente com o contexto. Desarmonia grande na vida psíquica. Contradição entre... Esfera hidrativa e afetiva. Ataxia intrapsíquica. Ataxia intrapsíquica. Isso é paratimia. Pobreza dos sentimentos e distanciamento afetivo. Perda progressiva e patológica de vivências afetivas. Empobrecimento das possibilidades de vivenciar variações sutis na esfera afetiva. Psicorgânicos, demência, esquizofrenia. Embotamento e devastação afetiva. Grande perda de todo tipo de vivência afetiva. Contrário à apatia, que é subjetiva aqui observada. A postura. Esquizofrenia é o exemplo. A apatia é a diminuição da excitabilidade. Rebotamento e devastação é grande perda. E é, inclusive, visto. Sentimento de falta de sentimento. Sujeito incapaz de sentir emoções. Doente. Sabe e sofre com isso. Contrário à apatia, este não sentir é, normalmente, muito penoso. Depressão grave. Sentimento de falta de sentimento. Capaz de sentir emoções, desinteresse. Se sofre com isso. Contrário à apatia, este não sentir é muito penoso. Para depressão grave. Anedonia. Não tem prazer. Sexual, social, habitual. Normalmente, vem com apatia. Anedonia. Síndrome de pré, quadros esquizos, transtorno de personalidade. Indiferença afetiva. Belle indifference. Frieza durante... Frieza diante dos sintomas. Talvez por saber que são reversíveis, já que é psicogênico. É mais teatral. Há também triste indiferença. Pálida indiferença. Triste indiferença. Depressão com apatia. Pálida indiferença. Esquizofrênica. Perdeu aspectos importantes da afetividade pela doença. Labilidade afetiva. Mudanças súbitas. Imotivado do humor. Incontinência afetiva. É hiperestesia emocional. Chora forte depois. Oh caralho. Telefone. Porra. Parou. Labilidade. Hiperestesia emocional. Chora forte depois. Nada lembra o que se viu. Paciente já sorri normalmente. Deprêma. Mania. Alta ansiedade. Esquizofrenia. Choro patológico. Rios patológicos. Os quais esses estímulos externos não justificam. São mais ordenados. Ambivalência afetiva. Sentimentos opostos para mesmo os estímulos simultaneamente. A cisão do eu. Neotimia. Estado psicótico. Ameaçador. Bizarro. Para o próprio paciente. Medo. Quando persistente. Indiferenciado. Angústia patológica. Fobias. Desproporcional. Incompatível com o estímulo. Ou mesmo sem estímulo original. Situações fobígenas. Fobia simples. Objetos. Pequenos. Animais. Fobia social. Contra sócios. Em situações tais. Agorafobia. Claustrofobia. Pânico altamente intenso. Perigo imaginado de morte. Crises agudas. Morrer. Perder. Controle. Reações autonômicas. Taquicardia. Suzorese. Parestesias. Boca, dedo. Falta de atenção. Náusea. Na base implica sentimento primário de desamparo. Ciúme pode ser patológico além do normal. Medo. Raiva por se achar preferido. Inveja. Raiva. Angústia. Porque outro tem qualidade. Isso mais em transtorno de personalidade. Muito bem. Vontade e psicotricidade e alterações. Vontade de dimensão complexa da vida ligada à vida instintiva, afetiva e intelectiva. Porque avalia, julga e decide. Isso é a vontade. Não se sabe se é mais instinto, inconsciente, afetivo, valor cultural e intelecto. Vontade pode ser desejo. Instinto é mais ou menos organizado, fixo, como resposta comportamental da espécie, visando sobrevivência. Fome, por exemplo. Pulsão e psicanálise. Elementos inatos, inconscientes, biomônica e mental, que eleva o sujeito para a vida ou morte. Desejo é querer para satisfação, inconsciente e consciente. Necessidades diferentes. Desejos, pois. Essas implicam ir para a sobrevivência, mas sem mediação cultural. Motivação é intencional, estimula, orienta a ação. É reguladora, controla comportamentos. Observação. Inclinação implica mais com personalidade do cara. Ato volitivo, ato de vontade. É eu quero, eu não quero. Existem motivos mais de ordem intelectiva e motivos mais intelectivos imóveis. Esses ligados aos afetos. Atração e repulsão. A ação nesta grande área, vontade, implica um processo volitivo com quatro etapas. Intenção, deliberação, decisão, execução. Comportamento moral, agressividade, funcionamento cerebral. Alterações da vontade. Hipobulia. Abulia. É baixa na ação volitiva, sem pique, normalmente com apatia, indiferença afetiva, fadiga, depressiva. Não é ataraxia, que é buscada por acetas, indiferença volitiva e afetiva. Pado 177. Vamos ver que tem 177. A volitiva de vontade. A alteração da vontade é hipobulia e abulia. Não é ataraxia, que é buscada por acetas. Atos impulsivos, atos compulsivos. Diferenciação básica, em termos de distúrbios da vontade, é entre o ato impulsivo e o compulsivo. O impulsivo é oposição aos atos ação voluntária. Atos impulsivos, como o curto-circuito do ato voluntário, da fase de intenção à execução. Não há intenção, deliberação e decisão. As quatro etapas, fase de intenção, propósito. Inclinações e interesses da base. Impulsos, desejos do processo. Deliberação, ponderação consciente com motivos imóveis no ato, pensamento, prós e contras. Decisão propriamente dita, o começo da ação e a fase de execução. Etapa, fim, ato, psicomotor em ação, simples e complexos. Porra, sua. Onde eu estava? Onde eu estava? Ato impulsivo, oposição aos atos ação voluntária. Atos impulsivos com os curto-circuito. Do ato voluntário, da fase de intenção à execução. Não há deliberação ou decisão. Pouca intensidade de desejos ou temores inconscientes. Mas também fragilidade na reflexão e análise. Impulsivos patológicos. São ações psicomotoras, automáticas, impensadas. Incoercíveis, ou seja, incontroláveis. E é egocintônico. O cara não vê como inadequado. Pouca tolerância à frustração. Ato compulsivo, reconhecido como indesejável, contrário ao anterior. Não o quer por perto, na cabeça. Incomoda. A ação motora indefensável e incontrolável. Até rituais se dão. Existe desconforto externo, que são ecodistônicos. E tem alívio ao realizar. Tipos impulsivos com pulsões patológicas. 1. Impulsivos com pulsivos agressivos. Atos eterodestrutivos. Automutilação. Impulso ou compulsão seguido de comportamento. Autolesão voluntária. Furar pele, arrancar cabelo. Cricotilomania. Tem no border, no toque, déficits mentais. Mais grave, certo? Mais grave quanto corpo pinto, olho, certo? Exofrenia, alucinação delirante e drogas. Frangofilia. Quebrar objetos. Psicose. Esquizofrenia, mania, transtorno de personalidade. Border, explosivo, sociopatia. Frangofilia, quebra-pura. Piromania, transtorno de personalidade. Ideia de suicídio, depria, alfa, esquizo. Distimias. Border, dependente. Esquizoide, estriônico e de evitação. Estranstorno de personalidade. Impulsão ou compulsão por ingestão de substâncias comidas. Dipsomania. Para o alfa, até cair com amnésia. Retrogradável. Dipsomania. Bulimia. Comida e vômitos. Potomania. Água e água. Não é polidipsia, que é orgânico. Então, dipsomania é álcool. Potomania é água. Polidipsia é orgânico. Atos e compulsões com sexo. Fetichismo. Resilicionismo. Banheirismo. Pedofilia. Perder a artia. Pedofilia é sexo diferente. Perder a artia é mesmo sexo. Só isso aqui. Dipsomania é álcool. Dipsomania é álcool. Bulimia é comida. Potomania é água. Polidipsia é água orgânica. Gerotofilia é álcool. Gerotofilia, zoofilia, necrofilia, coprofilia, com excrementos. Nifomania é na mulher. Satirismo no homem. Outras impulsões e compulsões. Poliomania. Andaraesmo. Cleptomania. Jogo patológico. Comprar compulsivo. Negativismo. Oposição às solicitudes. Negativismo ativo. Faz o oposto. Passivo nada faz. Mutismo. Negativismo verbal. Esquizofrênico. Forma catatônica. Depregrado. Transforma de personalidade. Sitiofobia. Não come. Obediência automática com o robô. Como o robô. Faz tudo pedido. Se é autonomia qualquer. Fenômenos do eco. Ecopraxia. Ecolalia. Ecomemia. Ecografia. O indivíduo repete automático os últimos atos do médico. Palavras, sílabas, mímicas, escritas. Esquizofrenia catatônica. Automatismos. Automatismos. Só um momentinho. Aqui já tem 28. Vou interromper aqui e depois eu volto nos outros atos impulsivos compulsivos. Terminando aos 29.